Prega das novinhas com rochadeira, ei novinha, aqui ó Diferenciado até do jogo de andar, e quando a gente chega geral fala pra olhar Vou vir pra minha frente, eu quero ir Portão de som, o mural dos faridões Aqui ó, é o que? Ei, aqui ó, ei, aqui ó, menina, ei, aqui ó, é o que papai? A rede do pocho fez pra novinha de aparelho, te vai amar, amo pra direito Te vai amar, amo pra direito, ajoelho, eu tenho que rezar porque a rede não tem dó Ei, aqui ó, ei, aqui ó, novinha assim Ei, aqui ó, ei, aqui ó É o outro pelo novinha, aqui e ali, do lado e do outro, de todo jeito Diferenciado até do jogo de andar, e quando a gente chega geral fala pra olhar Vou vir pra minha frente, eu quero ir Vou vir pra minha frente, eu quero ir É o outro pelo novinha, eu tenho que rezar pra olhar Ei, aqui ó, é o que? Ei, aqui ó, é o que? Ei, aqui ó, ei, aqui ó, menina Ei, aqui ó, é o que papai? A rede do pocho fez pra novinha de aparelho, te vai amar, amo pra direito Te vai amar, amo pra direito, ajoelho, eu tenho que rezar porque a rede não tem dó Portal Zito e Sol Ei, aqui ó, ei, aqui ó, novinha assim Ei, aqui ó, ei, aqui ó